Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero sim, para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos aqui no bairro Vitória Regia de Sorocaba, zona norte de Sorocaba e eu vou estar levando vocês junto comigo até o supermercado Perosa. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a X-TRAX Smart 2. Então se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, mas gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, eu convido você a estar se inscrevendo no canal, Dá uma conferida no sininho de notificações e veja como que ele está marcado. Caso você queira que o YouTube avise você dos novos vídeos que eu estiver postando, deixa ele marcado em todas. Ah, se você não gosta de notificação, é algo que me incomoda? Deixa marcado nenhuma. Agora independente de qualquer coisa, fortalece o vídeo, fortalece o canal e deixa o seu joinha, deixa o like aí. Clica nele, você vai estar ajudando aí o canal, mostrando que você gostou do vídeo. Clica nele, mas bora lá. Vai, fio, supermercado Perosa. Baivo, Vitória Régia, Zona Norte do Sorocada. Veja prática. Uh, vale, vale, vale. Despertarão. Tchau, tchau. 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 E aqui chegamos, acho que vou parar ali na frente e vai ficar melhor. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.